Boa noite a todas, todos e todes. Estamos aqui mais uma vez com uma entrevista do blog Unicamp Mulheres na Filosofia. Eu sou Carolina Araújo e hoje eu tenho o prazer de receber Paula Glenadel. Boa noite, Paula. Boa noite, Paula. Boa noite, Paula. Boa noite, todo mundo. Apresentar a vocês um pouquinho da Paula. A Paula tem uma formação em letras neolatinas pela UFIJ, com formação em graduação, mestrado e doutorado, e com uma estadia na Paris 8, na Universidade de Paris 8, né? E é professora titular da UF, da Universidade Federal Fluminense, e pesquisadora do CNPq, na área de letras e literatura. e ela trabalha intensamente nessa linha. Foi editora da revista de literatura do Graguatá, que é uma revista de literatura importante da UF, também já foi vice-coordenadora de pós, e participa do grupo do CNPq, que estuda relações entre literatura, filosofia e psicanálise na contemporaneidade. E ela tem, então, essa relação com a filosofia já há bastante tempo nos seus trabalhos. Ela também tem um percurso de escrita artística, com alguns livros de poesia publicados, e traduções de textos literários e filosóficos. E, em particular, para a gente hoje, é importante uma tradução importante, que a Paula fez, que é a tradução de Rua Ordenéria e Rua Labá, que é uma das autobiografias de Sarah Kaufman. E é sobre Sarah Kaufman que a gente vai conversar hoje. Muito obrigada, Paula. Um prazer muito grande ter você aqui com a gente hoje. É, igualmente. Nossa, Carolina, muito obrigada mesmo, porque eu acho que esse projeto de vocês é muito oportuno, né? Assim, de colocar um pouco mais em evidência, né? Tantas pensadoras interessantes, num contexto que tem sido predominantemente ocupado por pensadores masculinos, né? Identificados com gênero masculino. Nem sei mais como a gente fala dessa questão do masculino e do feminino, mas, enfim, a gente sabe do que a gente está falando. A subalternização do trabalho feito por pesquisadoras mulheres, sobretudo em certas áreas. Na minha área, isso nem é tão visível em letras. É bastante mais equilibrado, mas acho que a filosofia ainda tem, guarda um pouco essa marca do masculino. Com certeza, a gente sabe bastante disso. Paula, vamos começar falando um pouquinho sobre a Kofman. A Kofman foi uma autora de duas autobiografias, uma delas é que você traduziu. Você pode contar para a gente um pouco mais da trajetória dela? Eu posso, assim, é claro, com prazer. Eu sei que o verbete já está no ar, né? Já está no blog, que eu vi. Também não quero ficar repetindo muitas informações que estão ali. Enfim, acho que aqui a gente pode aproveitar mais para discutir coisas que foram surgir a partir do verbete, né? Não sei se já deu tempo para alguém ler, mas, enfim, o que eu diria dela, basicamente, é que é uma figura muito interessante, porque ela teve a infância marcada pela questão da perseguição aos judeus. Ela viveu, durante a Segunda Guerra, a infância dela, e teve esse fato terrível que o pai dela, que era um rabino, racídico, bastante ortodoxo, muito praticante, e ela convivia com essas práticas rituais que ele realizava na casa. Muitas vezes iam, por exemplo, o abate ritual de frangos, então ela conta na Ordené, Rua Labá, como ela ficava impressionada, enfim, toda uma memória das preces que ele ia recitando, todas as liturgias, e, de repente, esse pai desaparece, né? Esse pai desaparece porque ele vai ser preso pelas forças do governo colaboracionista francês, né? Porque a gente sabe que teve esse triste episódio na história da França, em que o governo colaborou com o nazismo e tinha aquele campo, né, de deportação de Drancy, onde eles ficavam, os judeus detidos ficavam aguardando a deportação final, realmente final, para os campos de extermínio, né? Então, ela conta tudo isso, foi muito marcada por isso, e ficou sozinha com a mãe e os irmãos, e escondidos em Paris, enfim, na maior insegurança, né, no maior temor, e o Sul a marcou para a vida inteira. E ela fala disso, né? Essas duas autobiografias evocam esse tema da perseguição, do antissemitismo, dos campos de extermínio, mas, sobretudo, essa autobiografia que eu traduzi junto com o meu colega Luiz Fernando Medeiros, ela vai misturando, né, essas experiências da vida, que ela vai evocando, que ela vai lembrando, com o percurso dela de pesquisadora, né, ela vai, por exemplo, vai falar de Freud, muitas vezes, né, Freud, que ela trabalhou a nível teórico, né, a nível da filosofia, do pensamento do Freud, e ela vai fazer um vai e vem entre cenas da vida dela, revividas ali, e cenas da escrita dela, que ela traz, né, pra interpretar sempre a posteriori, né, aquele trauma pelo qual ela passou. Com isso tudo, né, só depois da guerra que ela conseguiu terminar os estudos básicos dela, e depois ela segue, né, ela conta nessa autobiografia que ela tinha muito prazer, sempre a relação dela com o livro, com a escola, com a figura das professoras, inclusive muitas delas também ajudavam, né, a esconder crianças judias, no meio daquela confusão toda, e daquele horror, e a escola, então, o estudo como um lugar, assim, pra ela de muita felicidade, né, então, eu acho isso muito interessante, e ela se tornou uma professora muito, muito boa, né, pelo que contam os alunos, ela era uma excelente pedagoga, ela tem um trabalho com ensino de filosofia que foi magnífico, e ela procura trazer, né, nos seus textos, essa preocupação com o ensino, com o ensino da leitura, que ela acha que ensinar a ler é uma maneira de evitar o retorno de Auschwitz, né, Enfim, não sei se é tanta coisa pra falar dela, né, mas acho que Começamos por aqui, né, esse é o começo. Eu queria te ouvir um pouquinho, porque lá no seu verbete, que, aliás, vocês devem ler, já tá aqui no nosso chat, aqui vocês já têm o link pra ler o nosso verbete que saiu hoje. No verbete você menciona que num dos livros da Sarah Kaufman, que se chama Comment s'en sorti, colchmar, né, como sair, como fugir, que pesadelo, né, a Kaufman trabalha com essa questão do pesadelo, né, o pesadelo da sua infância, toda essa perseguição de que você falou, mas também trabalha numa outra parte, a questão da passagem, da encontrar uma via, né, e que associa a filosofia a esse encontrar um caminho, a encontrar uma passagem desse pesadelo. Você pode falar um pouquinho como é que era essa prática filosófica que foi tão transformadora, como você tá falando, do ensino da filosofia também, pra Sarah Kaufman? É, na verdade, é bastante Nietzscheana, né, a Sarah era, né, então, assim, pra ela, a filosofia é, antes de mais nada, uma possibilidade de vida, né, então ela vai trabalhar nessa perspectiva Nietzscheana, desse embate, desse jogo de forças, de vida e de morte, né, e a filosofia como sendo aquilo que deve ser capaz de libertar as forças vitais dentro do homem, do ser humano, que estão aprisionadas nas instituições, né, nas diferentes religiões, nos moralismos, e na cultura como um todo, né, então a filosofia deve primeiramente conseguir identificar, né, essas zonas de de aprisionamento da vida, das forças vitais, da, enfim, da plenitude do ser humano e, segundamente, ou em seguida, ela deve procurar identificar também as forças de morte e tentar desarticulá-las, né, essas forças que são a angústia, o sofrimento, a doença, né, todo esse aspecto aí do pesadelo, que você acabou de evocar. E aí é bem interessante que um texto da Françoise Proust, que é uma filósofa muito legal, eu conhecia o trabalho dela sobre Walter Benjamin, a história a contratempo, não está traduzido em português, que eu saiba. E aí eu achei, agora, recentemente, um texto dela, até está na bibliografia do Verbetes, mas, enfim, eu parei e li um textinho de homenagem à Sarah Kaufman nos cadernos do Grif, que é um grupo de feminismo, né, que publicava, era na Bélgica, publicava essa revista, esses cadernos, e o último número, justamente, de 97, foi esse, em homenagem à Sarah Kaufman. Aí a Françoise Rússio vai colocar aqui as três alavancas, né, das quais a Sarah Kaufman se serviu para essa prática filosófica de valorização da possibilidade de vida, foram o Nietzsche, o Freud e o Platão, né, eu sei que Carolina trabalha bastante com o Platão, né, então, a Sarah Kaufman falou menos do Platão, mas ele é completamente importante para ela, né, ela ensinava também Platão, sobretudo no nível do método, né, muito mais do que tal ou tal conceito, mas essa questão do jogo entre a aporia e o poros, né, quer dizer, aí a Françoise Proust fala que não é unicamente, é também, mas não é unicamente diferenciando, né, a aporia ruim do sofista, né, a aporia imobilizadora do sofista, da aporia liberadora, mobilizadora do filósofo, que se trabalha, mas também no sentido, assim, aí já é mais a pegada freudiana, né, também vou falar disso daqui a pouco em relação à questão da mulher, mas essa perspectiva de perceber que toda vida é aporética, né, e que a filosofia não tem que escamotear a aporia, porém, se instalar nela, né, e investir na dimensão da escrita, que isso para a Sarah Kaufman era muito importante, né, porque a escrita como estratagema, né, como poros, como passagem, é, e oblíqua, sempre oblíqua, né, porque a verdade não se encara de frente, né, porque a verdade é aquela mulher, né, segundo a perspectiva do Nietzsche, aquela mulher que todos os filósofos querem possuir, né, e desnudar, e, né, captar completamente, mas a verdade se vela, né, assim como a natureza lá, né, para o Heráclito, né, que gosta de se velar, a verdade para o Nietzsche também se vela, e aí você só tem acesso a produções discursivas, né, você não chega nunca no fundo da verdade, então a questão da aporia, ela é inerente ao discurso, inerente à vida, e aí a escrita, e também, não só a escrita, mas também, porque esse texto da Françoise Proust se chama, se chama Impasses e Passes, né, Impasse e Pass, passagens, e Pass em francês também é a transmissão do saber psicanalítico, né, é o passe, eu acho que em português, né, nos grupos, nos círculos psicanalíticos, se usa também a palavra passe, então, de certo modo, é para ela, né, partindo dessa meditação profunda sobre o método do Platão, se trata de iluminar a questão da, da, da verdade como aporética e do atravessamento analítico, né, dessa aporia, que não significa eliminar a aporia, mas significa ser capaz de criar, de inventar discurso, né, portanto, vida, né, escritura, escrita, né, naquele sentido mais, digamos assim, completo do termo, como isso, esse, esse espaço onde se reúne a vida e o pensamento, né, e tem uma coisa muito interessante também, que a Françoise Proust vai lembrar ali, nesse texto dela, é a figura da Balbo, Balbo, né, diretamente dos mistérios de Eleusis, né, para o prefácio da Gaia Ciência, do Nietzsche, né, segunda edição, é, onde ela, é, aparece como aquela figura que vai devolver a fertilidade a Deméter, né, nesses mistérios ela aparece assim, era uma, uma mulher velha, né, uma serva, enfim, de alguém, uma mulher ligada a uma família que acolheu a Deméter no seu luto, né, quando sua filha Perséfone foi sequestrada, né, por Hades, e aí toda aquela história, os mitos de Eleusis, né, como uma, é, uma meditação sobre as forças da vida e da morte, né, do, do, do inverno como morte, né, da terra, das plantas, e do renascimento, né, então, o sentido mais profundo desse mistério é essa alternância, né, esse ciclo entre vida e morte, mas aí a Deméter estava, né, muito aborrecida, ela gostava muito da filha, né, até escrevi um poema brincando um pouco com essa situação aí das filhas e das mães e dos infernos, é, o mito tem o quê de interessante, né, assim, bem, bem produtivo, e aí ela está, ela, ela não quer comer, não quer beber, né, assim, como se a natureza tivesse se, é, tornado estéreo, né, que ela é uma, alegoria, uma figuração da natureza, e aí a Balbo vai oferecer uma bebida lá, uma bebida que, né, de selvada para ela se reconfortar, e ela não quer, ela não quer, aí a Balbo está, né, cansada de insistir, poxa, Deméter melhora, sai dessa, e tal, e aí a Balbo levanta a saia, né, e aparece sua genitália, mas também uma, um desenho, a cara do Dionísio hoje, que estava pintado na sua barriga, quer dizer, uma cena muito, é, 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 e faz a Deméter morrer de rir, né, a Deméter não aguenta, o luto dela vai embora, né, a morte cede, e o riso e a vida, né, retornam, é, então, é, o papel do feminino, né, de certo modo, quer dizer, tem essa perspectiva também, da verdade, como mulher velada, mas também tem essa figura, que é meio mulher, mas também é meio homem, né, não binária, porque é o sexo da Balboa com a cara do Dioniso, enfim, e aí, é, essa figura, mas enfim, basicamente feminina, digamos assim, né, pelo menos nessa parte, né, da exposição, ela, ela funciona o contrário de uma medusa, né, porque a medusa, você, é, quando fitava a cara, a face da medusa, você ficava petrificado, né, e paralisado e tal, e a Balboa não, é, é, né, uma espécie de terapêutica, né, do riso, que vai devolver a fertilidade, então, assim, o papel do riso, né, e de um certo, né, de uma certa imprevisibilidade, 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 meu Deus do céu, porque os cachorros estavam latindo aqui, é muito estranho, é, ligada ao feminino, é, são importantes para a Sarah Kaufman, né, ela trabalhou muito o riso, né, e ela gostava, né, ela conta até no, Rua Ordener, Rua Alabá, como ela, desde cedo, ela fazia piadinha, para os, para os colegas, na turma, e adorava quando riam, né, tem um que ela fala assim, qual é o cúmulo para um, para um matemático, ah, é comer raízes quadradas, na tábua de Pitágoras, aí todo mundo dava risada, ela feliz da vida, então sempre essa, né, esse apego pelo humor, como uma forma de intervenção, terapêutica, né, intervenção que suspende as forças, é, paralisantes, imortíferas, e traz de volta, né, um, um, um renascimento do sentido, né, da vida, do sentido, o sentido se põe a circular, é, novamente, e aí eu não sei se eu posso colocar um poema, é, que é muito, eu me lembrei, quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei do poema do Sebastião, O Show é Leite, que é exatamente essa cena, o poema é muito curto, né, Sebastião, O Show é Leite, ele era extremamente sintético, é, eu posso ler também, né, ler rapidamente, talvez seja melhor, então é um poema que se chama Spiritus Ubivult Spirit, né, o espírito sopra onde quer, e aí vem, atravessando em câmara rápida, a presidente Vargas, deparei-me suiz, com uma sobrevivente, da Magrém Ad-Hoc, dos orbes concentracionários, ergui a saia, mostrando a câmera escura, entre os bólidos, bateu uma foto, o espírito sopra onde quer, iam todos radiosos, indiferentes, para as manjedouras, depois a moral, primum vivere, deem de filosofare, então é uma, né, infelizmente, né, essa balbô, né, contemporânea, que é a mendiga, que levanta a saia, né, entre os carros, não conseguiu acordar ninguém, né, porque o, né, as forças mortíferas do cotidiano, né, da modernidade, são muito fortes, né, então é um, e o Sebastião Uchoa Leite, ele é conhecido por isso, um certo, é, pessimismo, né, uma certa ironia, e tal, mas é muito interessante, porque é a mesma cena, né, é uma, é, intervenção, é, aí ele fala, né, numa entrevista, que ele, viu essa cena, e que ele, também lembrou do filme do Bunuel, que é o Viridiana, onde tem uma cena muito parecida, né, tem um banquete, que eles encenam como se fosse a última ceia, e aí tem uma mendiga que vai tirar a foto, né, e a câmera escura é o sexo, né, os pelos pubianos escuros, é a câmera escura, né, isso é muito interessante, até, também interessante, porque a Sarah Kaufman também tem um texto sobre a câmera escura, né, onde ela vai falar, desde o Renascimento, a câmera escura como dispositivo de visão, olhar total, né, como se fosse o olhar de Deus, era usado pelo Leonardo da Vinci, por exemplo, e aí, depois, no século XIX, essa câmera escura já vai começar a ser investida de outros sentidos, né, ela vai figurar o inconsciente para o Freud, ela vai figurar ali a nação para o Marx, para o Nietzsche, ela vai figurar o esquecimento, e aí ela fica ali propondo, mas é muito interessante, né, a série de associações que vão surgindo, eu acho que o trabalho da Sarah Kaufman tem essa característica, como ela está o tempo todo circulando entre áreas, né, entre arte, filosofia, psicanálise, eu acho que, enfim, não sei se... Muito interessante, muito interessante, mas essa sua visão que vem da Sarah e vai além, né, muito interessante, e queria te perguntar um pouquinho, te ouvir um pouquinho sobre uma, 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 uma tese sua forte que você faz no seu verbete, queria te ouvir um pouco mais, porque a Sarah Kaufman, como você falou agora, essa coisa da escrita, da filosofia, foi uma grande passagem, foi um grande motivo, ela escreveu muito, né, você disse que ela publicou uma vez, um livro por ano, às vezes dois livros por ano, sobre uma diversidade muito grande de temas, né, como você já colocou aqui, uma biografia bastante intensa, mas em meio a tudo isso, em meio a tudo isso, você argumenta que a principal contribuição dela foi um certo enfrentamento de uma misoginia estrutural nos textos centrais da nossa cultura, né, como é que você, você pode falar um pouquinho mais sobre essa misoginia estrutural, a cultura, um pouquinho puxando já aí nesse novo feminino que você já está puxando a partir desses mitos, e contando um pouco pra gente dessa contribuição dela? É, isso é quase um consenso, né, entre, assim, vários estudiosos da obra dela, quer dizer, porque realmente é uma questão que não tinha sido muito trabalhada antes, né, ela é uma das pioneiras nesse trabalho, e aí ela vai mostrar isso, né, quer dizer, como é que não se trata de hipostasiar, né, um feminino, uma essência, sempre essa questão quando se discute o feminino, né, mas de investigar que lugar, né, a sociedade vai atribuir a isso, que seria a mulher, né, ou esse elemento ligado à mulher, quer dizer, ficou muito confinado a representação de tudo aquilo que a racionalidade não consegue assimilar, né, tudo aquilo que o discurso lógico não consegue, né, os sistemas, né, o pensamento do uno, do um, da unidade, tudo aquilo que não se consegue assimilar, então aquilo é jogado, projetado para cima do feminino, e o feminino com isso se torna um algo assustador, né, daí, por exemplo, eu me lembrei daquela gravura do Goia, né, o sonho, o sonho da razão, o sono da razão produz monstros, só que a gente falou de pesadelo, né, aqui, né, e que também a Sarah Kaufman também era interessada em pintura, ela inclusive desenhava, eu não consegui reprodução de desenhos dela, até tinha pensado em colocar como uma imagem do blog, né, em vez da foto, mas eu não consegui. Então, assim, aqueles monstros que a razão produz são animais, né, animais híbridos, são monstros, são lince, coruja, uns morcegos, e o Goia também tinha aquela, né, obsessão por retratar sabá, feiticeiras, né, certo modo tudo isso aí seria o feminino, né, de que se tem medo, né, o feminino que provoca a misoginia. misoginia. E o mais interessante, né, é que eu também aqui lembrando de uma frase do Denis Raduns, que é um pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, que tem um texto interessante sobre o Goia, ele vai lembrar a hipótese do Benjamin na rua de mão única, que é a seguinte, no asco por animais, a sensação dominante é o medo de, no contato, ser reconhecido por eles. Então, na verdade, a Sarah Kofman vai trabalhar essa misoginia estrutural dessa maneira, né, vai procurar indicações, articulações conceituais desses pensadores, aonde o temor ao feminino, não é só o temor ao feminino que está do lado de fora, né, da mulher, mas também o temor ao feminino em si, dentro de si. Aí ela tem aquele texto, por exemplo, Aberrações, o dever mulher de Auguste Comte, né, então, isso é bem interessante. Ela também vai pegar no Freud, né, várias contradições, várias falsas respostas, vários curtos circuitos que o pensamento dele vai apresentar em relação à mulher, né, enfim, que ele diz, por exemplo, né, que ele não quer assimilar o feminino ao passivo e o masculino ao ativo, mas que ele vai fazer isso só porque isso já é convenção, então é para ser mais rápido, tá, ó, então eu vou, né, já que era assim, olha, eu não acredito nisso, mas, e dali a pouco, a precaução oratória dele caiu por terra e ele não está mais dizendo que ele está usando aquilo por convenção, né, então ele está contribuindo a consolidar, né, essa visão e, por exemplo, para a Sarah Koffman interessa, né, recuperar o enigma da mulher, é o título do trabalho dela sobre um, dois, né, talvez mais conhecido sobre o Freud, o feminino como enigma, né, tirar então a mulher dessa posição de observadora do pênis, né, de mimetizadora do masculino e investir nessa questão do enigma, né, de uma maneira ativa, né, por exemplo, ela vai falar da mulher como gato, a questão da animalidade, né, ela vai ter um trabalho também sobre o gato do Hoffman, o gato Mur, né, é a autobiografia do gato, e aí ela vai escrever autobiografia, autobiogarras, autobiogarrafia, né, então ela está o tempo todo mexendo, né, de uma maneira muito interessante com isso tudo, e aí aquilo que na verdade o Freud buscou imobilizar como a histérica, né, que é a mulher, né, cujo desejo excede, né, o seu papel, né, aquela mulher que não se, não se contenta, né, com o seu papel de observadora, mimética, aquela mulher que quer ser, né, algo diferente, então essa mulher é que seria interessante, né, então procurar identificar em todos os traços que o Freud atribui à histérica, uma positividade, né, do feminino, uma que saia dessa dualidade entre ativo e passivo, né, entre inveja do pênis, enfim, só sendo realmente realizada na maternidade, né, todo esse aspecto bastante vitoriano do Freud, que incomoda muitos, mas o fato é que o Freud é, né, muito rico, né, e apesar dessa questão, aí, ele mesmo pode ensinar a desler a sua, né, o seu próprio pensamento, sobretudo no tocante ao feminino. Maravilha, Paula, super interessante isso. Bom, você já está falando aqui, isso também está presente bastante no verbete, eu acho que é muito forte na Sarah Kaufman esse diálogo com Freud, lembrando que o blog também tem um verbete sobre feminismo e psicanálise que trabalha um pouco dessas, 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 esses entraves freudianos, né, com as mulheres, mas a Sarah Kaufman tem aqui um interesse muito central, que você mostra nesses dois monstros destruidores da modernidade que são o Nietzsche e o Freud, né, o que que você acha, assim, o mais singular, você já falou nessa, 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 reavaliação da mulher freudiana, né, mas, além disso, alguma coisa que você gostaria de mencionar, mas o que que é mais singular no diálogo da Kaufman com esses dois autores? É, eu acho que faltou falar um pouquinho, pelo menos em relação ao Freud, da relação dele com a arte, né, porque o Freud, ele era profundamente interessado em arte e escreveu muitos ensaios sobre isso e a Sarah Kaufman também, né, também vai utilizar a reflexão do Freud sobre a arte, também vai revisitar essa reflexão, quer dizer, não é só a questão do feminino, né, também não é só a questão do trauma, do, parece que ela ficou muito impactada, né, quando ela leu as obras completas do Freud e aí ela imediatamente sentiu, percebeu que ela desejava fazer uma análise, né, ainda que não freudiana, né, ou não unicamente freudiana, mas a leitura do Freud teve um impacto muito forte na própria existência dela, né, de certo modo eu acredito que ela sempre procurando, estava sempre procurando no pensamento isso, né, uma uma salvação, né, salvação não no sentido soteriológico, mas no sentido existencial da, encontrar uma possibilidade de vida, né, algum lugar aonde se arrimar, então eu acredito que o Freud tenha oferecido isso também para ela, assim como Nietzsche, né, por outros motivos, como eu estava falando ainda há pouco, e é interessante que ela conta, né, eu falo disso no verbete também, ela conta no livro autobiográfico, nesse que eu traduzi, Rua Ordener, Rua Labá, ela conta que ela teve um deslumbramento quando ela conheceu a obra do Sartre, né, é, sobretudo a trilogia, os caminhos da liberdade, né, a palavra, assim, o título é bastante eloquente, né, aquilo ali para ela pareceu uma promessa de liberdade, e pareceu oferecer para ela um caminho, né, no momento em que, o caminho é o poros, né, é a passagem, né, no momento em que a vida dela parecia estar no impasse, impasse que era o seguinte, né, a mãe dela era muito problemática, né, ela tinha uma relação muito difícil com a mãe, por um lado, a mãe representava a identidade judaica dela, né, a sua identidade judaica, para evitar o cacófato, ela representava uma fidelidade a essa identidade judaica, e em confronto com uma outra identidade, né, uma identidade francesa, né, que a Sarah é a primeira geração dessa família que nasceu na França, né, ela, os pais tinham nascido na Polônia, né, e se mudaram para lá alguns anos antes dela nascer, então, ela dividida, né, entre dois mundos, digamos assim, com a perda do pai, ficou, digamos assim, polarizada, né, ficou focada só na mãe, né, essa identidade, e como ela teve que ser escondida, né, por pessoas não judias, né, para poder tentar fugir do terrível destino dos judeus que eram capturados naquela época, na França, então, se trava um embate, né, entre dois modelos culturais, o modelo judaico, o modelo francês, como dizia cristão, mas cristão à la francese, né, toda a questão da alimentação, né, aquele gosto que os franceses têm, quer dizer, se tem na cultura francesa pela carne crua, né, aquelas filés quase crues, e com todo o interdito alimentar ligado à religião, né, da família ortodoxa dela, então, ela vai, o tempo todo ela vai confrontar, né, o que que ela vivia na casa dela, com a mãe, e o que que ela vive com a senhora, que ela chama de vovó, né, porque é um pouco mais velha que a mãe, a senhora francesa que a acolheu, é, e aí, enfim, quando ela está com a senhora, ela se sente bem, porque ela se sente livre, né, porque a mãe era muito rigorosa, mas ela se sente culpada, e quando ela está com a mãe, ela se sente mal, porque a mãe é bastante dura, né, até mesmo para proteger, né, a sua identidade, de tantas influências, né, que podem parecer como um ataque cultural, e aí, ela não tem mais culpa, mas ela está infeliz, então, ela fica nessa divisão, e, de repente, o estudo e a filosofia parecem para ela um lugar onde ela pode se livrar disso tudo, então, primeiro, né, ela descobre Sartre, e ela lê o Sartre, como eu conto lá, que ela, né, é muito impressionante, escondida, né, escondida debaixo dos lençóis, porque a mãe apagava a luz cedo, não tem essa de ler, não vai ler, vai dormir, e ela, né, com a lanterna ali, né, não sei se eu falei luz de vela, acho que eu estou meio doida, enfim, muita coisa, é, então, os caminhos da liberdade, aí ela encontra ali, é como eu dizia há pouco, um suporte existencial, né, daí a importância vital que o estudo e a escrita tiveram para Sarah Kaufman, né, e aí ela vai mudando de suporte, é claro, ao sabor da sua evolução intelectual, né, e dos encontros, ela vai encontrar o Derrida, por exemplo, né, isso que é encontro, né, encontrar Jack Derrida, por favor, 1969, aí ela vai seguir os seminários dele, depois eles vão se tornar colegas, ela vai conhecer, vai estudar Nietzsche com o Jean Hippolyte, ela vai estudar com o Michael Dufresne, ela vai se abrindo cada vez mais, né, mas sempre, acho que essa cena de leitura embaixo dos lençóis, né, os caminhos da liberdade, sendo aquilo, um ato de liberdade para ela, na vida dela, né, eu acho que esse paradigma sempre se manteve, né. Paulo, eu só queria pegar um ganchinho aí no que você falou, você acha que ela, essa influência judaica se perde, você acha que, como uma pensadora, a Coffman se coloca ainda dentro de uma tradição judaica? Olha, é, de certo modo, né, mas assim, numa perspectiva, talvez, de um ateísmo judaico, ou de um judaísmo ateu, né, assim como o próprio Deida, né, o próprio Walter Benjamin, também, né, que trabalha com a Kabbala, mais numa perspectiva de iluminação profunda. Acho que tivemos algum problema aqui com a conexão da Paula. Nós vamos esperar um pouquinho para ver se ela retorna e o que aconteceu. Eu, sei lá, eu fui... Aqui. Ela está voltada para o outro ponto do universo. de repente... Nós estávamos te ouvindo até onde você falou desse judaísmo esclarecido. Ah, é, eu estou falando do Benjamin, é, Benjamin. Iluminações profanas. E aí eu fui abdicida, né, por alguma entidade da internet. Enfim, então, nessa perspectiva, porque, por exemplo, diferente do Levinas, né, Emanuel Levinas, que é também um filósofo de origem, né, familiar judaica, mas que é ativamente, digamos assim, talmúdico, né, a perspectiva religiosa dele é muito mais acentuada, né, do que a perspectiva é, do Derrida, da Sarah Kaufman ou do Walter Benjamin. Mas, como dizem os comentadores, né, eu acho que foi a Isabelle Uhlern, que vai dizer, não é possível, né, assim, você tem uma memória, né, tendo sido seu pai um rabino e você tendo acompanhado, né, uma série de, enfim, elementos culturais, né, ligados a uma prática de leitura e aí eu acredito que o judaísmo dela, como diz a Isabelle Uhlern, esteja mais nisso, né, numa atenção aos detalhes e numa certa inventividade exegética, né, numa certa atenção à letra mesmo, né, Por exemplo, se a gente pensa, né, na nossa tradição, assim, o cristianismo, né, tal como, por exemplo, em Paulo, né, aquela questão da letra e do espírito, né, então o judeu era aquele que só sabia ler na letra, né, ao passo que o cristão deveria, né, se dirigir imediatamente a essa instância, né, da interioridade, quer dizer, do sentido do espírito da letra, letra e o espírito, essa dualidade. Então, de certo modo, né, isso que também pejorativamente se chamou de farisaísmo, né, de atenção excessiva ao exterior, à exterioridade, contra uma concepção da interioridade, né, do espírito, da interioridade, de certo modo, né, acho que isso caracteriza um pouco uma identidade intelectual judaica, né, embora não religiosa. É, por exemplo, o Derrida, o trabalho dele com a gramatologia, né, por exemplo, a questão da escrita, tentando desvincular da sua subordinação ao logos, né, ao fono, logo, centrismo, a voz, e ao logos como interioridade, de certo modo, eu acredito que isso é um gesto, é, bastante afinado, né, com essa, com essa tradição de leitura, né, e aí a gente pode brincar, ele fala também, né, o Derrida, já não me lembro mais em que texto, mas a ideia do Jew Greek, Greek Jew, que é a ideia do James Joyce, né, lá no Ulisses, jogo grego, grego, judeu, porque são duas origens, né, duas fundações da nossa cultura, do nosso pensamento, e que, muitas vezes, o cristianismo quis apresentar, né, o que vinha antes como mera preparação, né, e subsumir isso tudo, suprassumir, né, e na verdade, é complicado, né, mas eu acho bem sedutor, assim, de... Muito interessante, eu acho que é isso mesmo, é uma tradição do pensamento do judaico que é muito interessante, muito frutífera, né, no século XX, então, foi impressionante. Paula, a gente tem algumas perguntas aqui no chat, eu acho que eu vou fazê-las um pouco em bloco, porque elas querem saber mais sobre a obra da Sarah Kaufman, aí você pode pontuar um pouquinho o que você... o que você acha sobre elas. Então, a gente tem uma primeira pergunta da Yara Fratessi, que é uma das nossas editoras, né, ela diz assim, Paula, eu fiquei encantada por Sarah Kaufman lendo o seu verbete. O melhor dos mundos seria poder ler Kaufman na sala de aula, mas nós não temos tradução, né, por onde você começaria a traduzir essa vasta obra, pensando justamente em levá-la para a sala de aula? A Yara tem uma nota falando sobre, ela ficou muito curiosa também pelo livro Le Respect de Femme, Kant e Rousseau, que é um livro de 82, se você poderia falar um pouquinho sobre ela. E a gente tem também um outro pedido para, querendo saber mais de uma obra, que essa sim foi traduzida, é uma... é um comentário da Célia Pedrosa, que diz assim, eu não li o verbete ainda, mas como você começou falando da infância dela e agora de Freud, queria te perguntar sobre o livro já traduzido aqui, A Infância da Arte, onde aparece também o feminino. Então é aí sobre o que é a instituição, onde a gente poderia começar e até a gente querendo estimular atitudes, pronto, que a gente começaria, Le Respect de Femme e esse livro que já está traduzido sobre a infância da arte. Olha, eu também não sei, porque como a gente estava falando, Carolina estava falando há pouco, ela escreveu tanto, e realmente, eu não sei, o que eu acho que está traduzido em português é A Infância da Arte e o autobiográfico de 94, o Rua Dené Rua Labá. Eu acho que seria interessante, por exemplo, que fosse traduzido algum dos livros dela sobre o Nietzsche, e o Nietzsche, a metáfora de que eu gosto muito, é muito bom, eu acho que seria muito bom, mas não sei, talvez aporias, como sair delas, pesadelo, eu não sei, eu não saberia dizer, mas já que ela tem essa tripartição, digamos assim, Nietzsche, Freud e Platão, então, que tivesse um de cada, o que fosse, assim, mais consensual, entre os estudiosos, o que fosse mais importante, se bem que é muito difícil, porque parece que tudo que ela escreveu foi muito importante, né, e o autobiográfico também, que é essa outra face, né, do trabalho dela, essa coragem que ela teve de tomar a palavra, né, tomar da pluma, como se dizia antigamente, é tomar aquela caneta, né, toda remendada que tinha sido do pai, né, essa caneta é um objeto importantíssimo, que é, essa caneta é como que uma ordem, né, para que ela escreva, que ela nunca pare de escrever, em, então, eu acho que a infância da arte é o Freud, aí já um pouco pensando na pergunta da Célia, oi Célia, tudo bom? É, minha colega, minha querida colega de pesquisa em poesia na UF. É, a infância da arte, ela vai falar do, do trabalho do Freud sobre o Leonardo da Vinci, é, sabe que a, a teoria do Freud, pelo menos, em parte, também, não sou assim, a, é, extrema conhecedora era de toda a teoria do Freud sobre a arte, seria muita pretensão, mas, é, a relação dele com a arte passa pela teoria da sublimação, né, e ele vai exemplificar a teoria da sublimação, é, no Leonardo da Vinci, né, ele vai, vai tornar o Leonardo da Vinci, uma espécie de modelo da sublimação, sublimação das tendências, é, desagradáveis, né, mas, enfim, tendências, é, violentas, né, tendências, desejos, que podem encontrar uma satisfação, é, se eles forem um pouco moderados, mas, na arte, é, se renuncia a essa satisfação desses desejos, e, em prol de uma, sublime satisfação, né, ele fala, a pessoa, né, desiste de ter grana e mulheres, né, e, vai, então, se tornar um artista, né, uma espécie de assese, é. Muito legal, é uma obra realmente que precisa ser traduzida e divulgada, né, é, eu queria, um pouco dessa questão da tradução, é, Paulo, eu queria te ouvir, aí é uma, talvez uma posição mais pessoal sua, e você me diz o que você acha, que é uma coisa que fica clara no seu verbete sobre essa trajetória de vida, é de que a Sarah Koffman, só muito tardiamente, né, aos 57 anos, assim, com essa produção, né, que, enorme, né, mas só aos 57 anos ela foi promovida ao cargo de professora, né, da Sorbonne, é, os nossos colegas franceses, as nossas colegas contam essa piada, né, que o feminino de professora é maîtresse de conferência, né, o feminino é sempre uma posição abaixo, né, e ela, ela estava lá há 21 anos, né, e, assim, bem no final da vida, você acha que isso é um caso de injustiça sistêmica, intelectuais do mesmo porte da Sarah Koffman, mas do sexo masculino foram mais prestigiados, e o fato da gente não ter essas tradições e não ser tão estudada, o que que te parece? É, pois é, é sempre complicado, né, isso, aliás, né, não sei, cá pra nós, Carol, não sei se você já teve essa sensação, muitas vezes a gente se pega perguntando, poxa, será que eu tô sendo discriminada, né, é complicadíssimo, segundo a Plechette de Armit, é, ela dizia que não, tá, a Sarah dizia que não, que ela achava que ela era, é, enfim, não tinha tanto sucesso, né, ela era um pouco segregada, porque, não por ser mulher, nem por ser judia, mas porque ela estaria trabalhando com pensadores excessivamente radicais, né, especialmente Freud e Nietzsche, eu não sei, porque eu, eu, na verdade, eu não acredito que, na época em que ela tava trabalhando com eles, eles fossem assim, ainda tão, né, é, ineditamente radicais, né, esses dois pensadores, então isso talvez fosse um subterfúgio adotado pela própria Sarah, né, pra lidar com isso, e não, é, assumir o papel de queixosa, ou algo assim, isso é uma coisa que, realmente, quando eu li, eu fiquei, é, muito pensativa, é, e outros, professores, pesquisadores, homens, na mesma época, estavam trabalhando, né, sobre esses autores, e nem por isso, deixavam de ter suas promoções e tal. Agora, o que eu acho também, que tinha que fazer, pra poder responder isso mesmo, tinha que fazer uma comparação, né, porque, por exemplo, entre as grandes instituições de, de ensino, é da França, a Sorbonne, é certamente, né, a mais conservadora, né, comparado com a Ecole Normale Superior, com a Ecole des Autos Etudes, né, então, talvez o contexto da Sorbonne, em si, fosse um pouquinho mais conservador do que o de outras instituições de ensino superior, e, mas aí, na verdade, só, só mesmo vendo, né, uma, um olhar mais sociológico, né, quantos professores e professoras, como é que é a relação com a hierarquia, os cargos mais altos por quem são ocupados, né, mas, enfim, eu acredito que sim, até justamente a questão da tradução, é um argumento, né, que fala disso, né, de uma certa discriminação mesmo, porque, os parceiros dela, Perrida, Jean-Luc Nancê, e Philippe Lacour-Labartes, quer dizer, estão bem mais representados em tradução, né, no Brasil, tá, porque a Sarah Kaufman tem muita coisa traduzida para o inglês, muito mais do que aqui, mas eles têm muito mais do que ela em inglês, então, eu acredito que essa questão, é, da tradução, também, mostra, que talvez ela ainda não tenha tido toda a atenção que, que o trabalho dela merece, né, que é um trabalho admirável, admirável mesmo, né, assim. É, a gente, eu acho que isso é interessante porque a gente tem uns dados, né, da tradição francesa, né, o fato da, da Jaqueline de Romeli ter sido a primeira mulher no Colégio de France só em 73, né, depois de, de 64, depois de tudo isso, só em 73, a gente tem uma mulher no Colégio de France, e, e mesmo essa discussão que ocorreu ano passado por causa da pandemia, na Ecole Normale, que, onde, pela primeira vez, você teve uma maioria feminina dos ingressantes, porque a prova foi anonimizada, olha, por causa da pandemia, então, são dados que são bastante interessantes de um contexto acadêmico um pouco maior, enfim, de onde a piadinha das minhas colegas francesas surge, né, fala, queria, assim, para a gente terminar, a gente já está chegando no nosso limite de horário, você queria, você estava comentando um pouquinho antes da, ali fora, antes da nossa entrevista, você queria comentar um pouquinho da morte da senhora Kaufmann? É, não, a gente começou falando pelo fim, né, começou falando do fim, até porque tinha uma questão do sobrenome, Bom Fim e tal, uma doideira nossa nos bastidores, mas é um pouco impressionante, né, a questão do suicídio da Sarah Kaufmann que coincidiu, ela, né, realizou esse ato no dia do aniversário de nascimento do Nietzsche, né, quer dizer, e aí eu estava lembrando daquele trecho do Zaratustra, né, do Nietzsche, que fala da morte voluntária, não só, né, aliás tem um artigo do Marc Crepon, muito interessante, falando do pensamento da morte, do eterno retorno, no Zaratustra, mas fala, né, Marc Crepon, ele é ótimo, e ele já veio ao Brasil, veio na PUC, né, ele não fala português, mas enfim, é um cara bem interessante, e aí, falando em outros, também em outros escritos do Nietzsche, mas dessa questão da morte voluntária, da morte que corresponda não a um entregar-se, né, a um desistir da vida, mas a um afirmar a vida, né, em sua plenitude, né, porque a vida em sua plenitude é algo que engloba o fenômeno da morte, né, enfim, faz parte, inclusive, a nível celular, né, o tempo todo que a gente está aqui falando, tem, né, células nossas que morrem e são substituídas ou não, né, mas cai o cabelo, de repente não cai, né, não vem de novo, mas enfim, bom, algumas mais do que outras e tal, né, o próprio processo, enfim, digestivo, né, e tudo mais, implica essa transformação permanente, né, essa polingênese, então, nesse sentido, né, matar-se não é o contrário de viver, né, matar-se pode ser o o corolário, a conclusão de viver, e esse é um argumento que se evoca muito a propósito do Gilles Deleuze, né, outro famoso suicida, né, embora, claro, a saúde dele tivesse muito debilitada, né, o que, como o nosso Pedro Nava, né, como o nosso Valmor Chagas, né, que não é da área da literatura, mas enfim, também fez, né, desenhou esse gesto, enfim, mas não se sabe, né, parece que a Sarah Kaufman considerou que já tinha, não tinha mais sobre o que escrever, né, e aí ela achou que já estava de bom tamanho, para quem vê a importância que o estudo teve na vida dela, que eu estava falando agora, o estudo, a escrita, né, quando a gente vê que a escrita é o poros, que a escrita é a via, a passagem, né, de repente, no momento que você não escreve mais, a vida estanca, né, e aí nesse sentido, né, não necessariamente foi prematuro, né, chocante, nem surpreendente, né, pensando assim. E a gente começou e termina com o ciclo de Perséfone, né, que seja, a gente agora fazendo a renascer, lembrando aqui com esse verbete. Balbo é proibido para menores, Balbo é proibido Mas voltando aqui, né, que a gente traga a memória dela e inspire, vamos ver se a gente consegue estimular as pessoas a traduzir essa obra. Queria chamar todo mundo a ler o verbete, escrito pela Paula Leiradell, especialmente para o blog Mulheres da Filosofia, e que leiam Kofman e que a gente converse cada vez mais sobre isso. Paula, eu queria agradecer muitíssimo a sua entrevista aqui pra gente, a gente aprendeu muito com você, foram muitas histórias e muito interessantes. Muito obrigada. Obrigada a você, parabéns pelo trabalho de vocês com o blog, adorei. Obrigada, Paula. A gente volta daqui a 15 dias, na quarta-feira, com mais um verbete e conheçam o nosso blog e leiam todos os verbetes que já estão lá. Muito obrigada e boa noite a todas, todos e todos. Obrigada.